Olá, bom dia! Estamos aqui com o Cristiano Luiz de Jesus e Miguel Jorge, que eles estão com um projeto muito interessante da primeira Bienal de Artes Nacional de Caldas Novas. Qual a origem desse projeto, Cristiano? A origem desse projeto foi assim, nós tínhamos o sonho de fazer um evento para incentivar a cultura na nossa região, na nossa cidade, na região do Sul de Goiás, de Caldas Novas. E aí, como eu sou apaixonado pela cultura, nós fizemos, desenvolvemos esse projeto. Vamos fazer uma Feira do Livro junto com a exposição. Então, nós juntamos tudo e montamos o projeto da Bienal, que é um grande momento cultural. E vai ter uma participação nacional interessante, né? Quem é que vai vir para Goiás? Já confirmado, nós temos o pessoal da Academia Intercontinental de Artistas e Poetas, que através da presidência Tatiana Azevedo, mais o Paulo Flores, que vai estar aqui também, que vai inclusive ministrar a palestra. Nós temos a Ketlin, que é uma poetisa, que vai ministrar a palestra também, sobre prosa e verso. Nós temos grandes nomes. Por exemplo, Marcos Dêmico, que é do Mercado Editorial, que vai estar aqui também. Nós temos, estamos acabando de fechar com pessoas. Nós temos Miguel Jorge, que vai estar presente, meu amigo Miguel Jorge, meu comprado, vai estar presente. Grandes nomes da cultura nacional vão estar presentes. Miguel, você tem uma tradição em Goiás muito grande, relacionada às artes plásticas, embora seja mais conhecido como escritor, mas você trabalhou com ópera, crítica de arte. Qual que é a importância desse festival para Goiás nesse contexto? Sim, abre novos horizontes, principalmente isso, abrir novos horizontes, chamar a atenção para Goiás, principalmente para a cidade de Caldas Novas, que precisa receber cultura. Os agentes culturais, os escritores, artistas plásticos, músicos, cantores, todos, cinema, tudo. E por que Caldas Novas pode ser um polo cultural de grande importância para o Brasil. Isso é uma coisa interessante, acho que os dois poderiam comentar, que em Goiás temos várias cidades que teriam essa vocação turística e cultural. Caldas Novas é um exemplo, Goiás, Pirinópolis. Como explorar isso? Eu acho que o que precisa mais é a junção dos artistas, das academias, abraçar essa causa, e principalmente é a gente poder mostrar e falar assim, nós podemos fazer, nós podemos fazer a diferença. Se nós juntos podemos fazer, nós podemos incentivar, porque olha só, eu vejo, eu não fui preciso de ninguém me obrigar a ler, eu fui incentivado através de trabalhos como esse. Através de trabalhos como esse eu comecei a gostar de ler, comecei a gostar. Então quando você tem um projeto desse, quando você faz um trabalho desse, a visão de mundo é outra. Então eu vejo que tem toda a capacidade, o Estado de Goiás, de ser o centro cultural da nossa nação. Como o Bahia é, dos trabalhos dele, como o Maranhão também tem grandes artistas, como todos os países, todos os estados têm. Só que em Goiás nós temos total condição. Olha Goiás Velho, olha Goiás Velho como que é magnífico ali naquela região. Pirinópolis é um monstro, Pirinópolis é um centro cultural, que para mim é um centro cultural especial do Estado de Goiás. E em Caldas Novas nós estamos querendo despertar isso em Caldas Novas. Em Caldas Novas nós temos ali um trabalho histórico, que nós estamos fazendo através do Instituto de Patrimônio Histórico, que faz parte da Bienal, que é magnífico. Nós estamos fazendo ali. Nós estamos abraçando o Casarão dos Gonzaga, que é um centro histórico nosso. Nós estamos abraçando o Balneário, que é a primeira causa de banho. Nós estamos abraçando a Igreja Matriz, que é onde tudo nasceu em Caldas Novas. A Casa de Martinho Coelho, que foi um dos bandeirantes que descobriu a história de Caldas. Então nós estamos fazendo isso. E estamos fazendo também, nós fizemos algum tempo atrás, a viagem de GPS das fazendas históricas de Caldas Novas. Nós temos uma fazenda histórica ali, que teve uma das primeiras serrarias de Goiás. Serraria movida a água. E Monjolo movida a motor de madeira. Você imagina, nós temos ali em Caldas Novas fazendas históricas. grandes fazendas históricas e grandes caminhos históricos que tem ali naquela cidade, que faz, inclusive, parte da história de Goiás, que é o caminho do Bandeirantes, que foi onde descobriu as águas quentes. E é preciso envolver as escolas, as universidades, as academias, os centros culturais, envolver todo esse manancial de pessoas interessadas em cultura, para fortificar essa primeira bienal que vai se realizar em Caldas Novas de 1 a 4 de setembro. Maravilha. E para fechar aqui, o Miguel faz parte da Academia Goiânia de Letras, ex-presidente da UB, então tem toda uma experiência aí. Quais são as entidades culturais que estão participando do projeto e apoiando? Eu acho que praticamente todas, né? A Academia Goiânia de Letras, a União Brasileira de Escritores, a Academia Feminina de Letras e Artes, a Academia Goiâniense de Letras, enfim, eu acho que de Goiânia, todas as entidades culturais vão dar seu apoio e participar dessa bienal lá em Caldas Novas. Fantástico. Então, vamos terminar fazendo convite para que o pessoal venha participar. Eu quero convidar você aí, você que é amante da literatura, amante das artes, amante da cultura, que quer ter um momento cultural, venha para Caldas Novas de 1 a 4 de setembro participar da nossa primeira Bienal da Cultura e das Artes e do primeiro Curtin Fest. Vai acontecer também junto. Primeiro encontro de escritores, primeiro encontro do Cerrado de Música Raiz e também a entrega da comenda, medalha, pena dourada, de mérito cultural, em comemoração à história de Goiás e em comemoração ao bicentenário da independência. A sua presença é muito importante. Compareça.